Algo que precisamos para a nossa sociedade, lucidez, sobriedade. Tenho muito medo quando eu, particularmente, tomo decisões que não estão baseadas na racionalidade. A emoção durante uma decisão é sempre algo perigoso. E até por convicção religiosa eu sempre digo que podemos tomar decisões sob efeito de paixões. A gente precisa tomar as decisões estando sob efeito de lucidez, de parcimônia e de sabedoria. A luz do Espírito Santo. Fica a dica. Antes de tomar uma decisão, pense, raciocine, peça ajuda a Deus para te esclarecer. Até mais.